Bem-hum, bem-hum, bem-hum... Não, essa não responde, não. Bem-hum, olha ali, ele pergunta quem comeu no pânico. Se você sabe, então pesquisa aí, pesquisa aí. Fou bola, foi bola? Não, não foi bola. Ah, garoto, ah, garoto, aquelas paniquetes, aquelas paniquetes. Era um protótipo de paniquete ali. Ô, rapaz, você sabe que deu merda isso aí, então é melhor nem... Qual que era a mais gostosa pra tua? Ô, cara, a Carol Dias. Carol Dias era favorita de tua? Ela era Paula Minerato, aquele elenco... Ô, Aline Mineiro, cara, tá lá na Fazenda aí, ó. Puder votar nela pra ela ficar lá e ganhar esse prêmio, gente boa demais. Aline Mineiro, nunca chavequei. É, gente boa, gente boa. Nunca chavequei. Aline Ribeiro... Aline Mineiro. É, namorado do Léo Lins. Namorado do Léo Lins. Ah, tá, Aline, namorado do Léo Lins. Gente boa pra caramba, cara. É, muito gente boa. Galera, puder votar aí de verdade mesmo pra ela conseguir ganhar esse prêmio... Na tua época, quem era o nosso podcast lá que tu trabalhava lá? Olha, Aline Mineiro, Ana Paula Minerato, Renato do Caldeirão do Hulk. Renata... Renata? Renata... Renata Molinaro. Saiu do lado do Caldeirão do Hulk e foi trabalhar com a gente. Carol Dias. Carol Narizinho também. Gata pra caramba. Carol Narizinho teve aqui. Isso. Gata pra caramba. Quem mais? Gata. Hum, Thaís Bianca. Thaís Bianca... A Babi tu não pegou a época da... Babi Rossi, Babi Muniz. Babi teve aqui também, Babi. Nunca peguei. Nunca peguei. Não, não, não. O que eu peguei? Tu pegou quem, Bruno? Não, uma pequena. Não é nem essas mulheres grandes. Uma pequena. Deixa pra lá, galera. Que pesquisa. Já sei, Marlon. O que ele pegou? Pô, cara. Eu sei quem é. A Fabi esteve com o vítima. Que era brava lá no Pânico. Era brava, pô. Lá na rádio. Ariadna. Ariadna. É isso aí. Ariadna? Ariadna? Caralho, Ariadna. Era isso aí. Era brava. Tchau. 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 Tchau, tchau.